Família, voltei. Meu marido chegou agora. Ele foi no Hortifruti. Vou mostrar aqui o que ele trouxe. Ele trouxe aqui batata. Então, o Samuel adora batata frita. Eu tenho feito isso sempre. Aqui, pimentão, batata doce, tomate, que tá muito caro, família. Ele comprou uns quatro tomates. Aqui, cebola também, não pode faltar, mas três cebolas grandes. Aqui, limão. Aqui, ele comprou maçã. Também não pode faltar aqui beterraba pra colocar no feijão. Abobrinha. Banana também, porque o Theo adora. No café da manhã dele, ele adora banana amassada ou fazer também vitamina. Ele adora. Aqui, abacaxi. Ele é uma abóbora. Quer comprar pra mim uma barra de chocolate? Meio amargo, só que não tinha. Aí, ele trouxe somente essas daqui. Claro que eu vou comer um pedacinho, porque eu não sou de ferro. Eu faço reeducação alimentar. Não sofro com dieta, porque cada um faz o que desejar. Mas eu não vou deixar de comer alguma coisa doce também, porque durante a semana eu não como praticamente nada doce. Então, uma vez ou outra, nós temos que comer alguma coisa doce. Então, família, foi essa comprinha aqui, abençoada, que ele fez. Estava levando pra vocês no início da semana, na segunda-feira. Claro que isso aqui não vai durar quase nada. Claro que ele vai ter que ir de novo, lá no Hortifruti, e comprar novamente legume, verdura. Essas coisas, família. O que? Sempre tem que comprar. Família, quem tem filho pequeno tem que se alimentar bem, tem que comer bastante fruta, legume. Então, é isso, família. Família, essa é a jantinha no Théo Samuel. Eu coloquei aqui feijão, macarrão e coloquei também pedacinhos de frango. E lá está ligado o ventilador. Então, vamos lá dar comidinha pro Théo Samuel. Tchau. 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 O Théo Samuel sempre teve cadeira de alimentação. Mas, infelizmente, ele nunca se adaptou na cadeira de alimentação, sempre elétrico. Chegou até a cair da cadeira de alimentação, mesmo tendo um cinto de segurança. Aí, família, eu passei pra outra criança. Então, o pessoal, eu não tenho mais cadeira de alimentação. Por isso que agora... Não, amor, não pode sair, não. Por isso que agora eu deixo ele na cadeirinha, porque eles já sabem que é a hora da janta dele, é a hora do almoço. Assim que eu estou fazendo, família. Então, vou terminar aqui, família, de dar comida pra ele. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Até daqui a pouco. Família, terminei aqui o suco maravilhoso. Então, esse suco que eu fiz aqui foi um suco de abacaxi com meio limão. Fica uma delícia, família. Faça aí na casa de vocês. Então, vou tomar esse suco aqui refrescante agora, nesse calor que está fazendo aqui nessa noite. Olá, família. Estou gravando pra vocês aqui no outro dia. E eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, ontem à noite. Mostrei pra vocês aí o que meu marido comprou no Hortifruti. E hoje estou gravando pra vocês numa terça-feira, no feriado. Também meu marido hoje está em casa. Inclusive, família, eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso almoço. Nosso almoço bem simples. Em almoço que não deu trabalho pra fazer. Família, vamos parar de conversação. Vou mostrar pra vocês aqui o nosso almoço simples de terça-feira. Um feijão preto. O famoso feijão preto carioca. Tá bem grosso esse caldo, que eu adoro. Aqui, família, nós vamos ter aí filhazinho de frango grelhado. Ou seja, feito com um pouco azeite. E, família, abóbora. Um pedacinho de frango. Sobrou ontem, que eu mostrei pra vocês. Que eu fiz um pouquinho de frango pra colocar no hongu. Inclusive, família, ficou uma delícia. Meu marido adorou. Família, e aqui na minha panela linda e maravilhosa, que eu adoro. Eu até falei pra vocês aí que eu comprei recentemente essa panela. Esse arroz, família, não é de hoje. É de ontem. O que eu fiz? Eu deixei na geladeira. E agora eu coloquei aqui nessa panela. E coloquei um pouquinho de água. Bem pouco. Eu não sei se é assim que vocês fazem. Mas parece que o arroz foi feito hoje, família. Se vocês conseguiram ver aí a fumaça subindo. Fica maravilhoso o arroz. Parece fresco. Sem estar fresco, família. Então, esse é o nosso almoço aqui. Então, família, não sai daí, não. Daqui a pouco nós voltamos. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena C Família, hoje é a folga do meu marido, Ricardo Melo. Ele merece, família. Ele fez um favor pra mim hoje de manhã. E ele merece comida na mão. Apesar do que meu marido, graças a Deus, ele nunca foi preguiçoso. Ele sempre colocou a comida dele. E pelo contrário, ele sempre colocou a minha também. Quando eu tô ocupada, cuidando de Theo. Então, ele é o marido exemplar. Quando depois, depois de terminar a gravação, quantos dólares? Ele dá um oi. Nem consegue, família. Ele tá morrendo de fome, família. Isso é só de 9 horas da manhã, família. Que ele saiu, chegou agora. Já é mais ou menos 2 horas. É isso, amor? Ele tá azul de fome, família. Se você, por acaso, vê aí na gravação. Azul não, branco. Se você vê que meu marido tá pálido, coitado. É porque é fome. Porque por mais que come, de repente, algum biscoito na rua, algum salgado, não é a mesma coisa que comida. Aí, amor. Depois você fala se tá aprovado. Comida simples, família. Mas feito com carinho, com amor e dedicação. Pode casar novamente com o mesmo marido. Isso, com certeza. Lógico, sem dúvida. É isso aí, família. E não adianta falar com vocês. Porque não para nunca. Já falei pra vocês aí. Mas com certeza você deve falar assim. Para, Priscila, de falar a mesma coisa. Não vou logo, não aguento mais. Mas é a realidade, família. Infelizmente, o Thelso Samuel tirou de novo todo o lençol. Dormiu no horário do almoço. Pra você ver como o Thelso Samuel está com preguicinha. E agora é esperar ele acordar aí, família. Pra almoçar. Só, família, o único problema que tem é que quando fica o colchão sem lençol, fica sujo. Então já tem umas marcas aqui de sujeira. Thelso Samuel coloca a mão no chão. Coloca a mão em vários lugares aqui na casa, no brinquedo dele. E depois ele vem pra cá com a meia suja dele. Fica pulando aqui no colchão. Infelizmente, família, eu vou ter que fazer de novo a misturinha aí. A misturinha que eu fiz, família, não faz nem muito tempo que eu limpei esse colchão. Mostrei até no canal da família Mello. Inclusive, vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês verem. Porque essa misturinha que eu fiz, família, não serve apenas pra colchão, pra tirar mancha. Serve também pra estofado, por exemplo, de sofá, de carro, que tá muito manchado. Meu sofá, por exemplo, é um sofá que eu já tenho mais de 4 anos. Como eu já disse pra vocês, que eu acompanho o canal da família Mello. E sempre fica sujo com o Thelso Samuel. E sempre também procuro passar essa misturinha. Então está na hora de fazer de novo essa misturinha milagrosa. Então, família, vamos parar de conversação. Também vou colocar minha comida pra almoçar. Não sai daí não. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Família, já terminei de lavar a louça aqui. Era pouca louça. Vou que eu volto falar com vocês. Até daqui a pouco. Família, voltei. Eu tive que separar, família, duas partes aqui de roupa. Dividir porque, como eu já disse pra vocês aqui, acompanho o canal da família Mello. Minha máquina é só de 5kg. Então vou ter que lavar uma quantidade agora. Acabei juntando. E depois vou lavar isso tudo aí, que tá aí nesse... Sexto, família. Aí aqui, família, já coloquei as roupas. Vou colocar agora pra bater. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu já volto. E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é isso?